Que as mulheres já conquistaram muito, isso ninguém discute. Mas os desafios do dia a dia e os que permanecem impregnados aí nas entrelinhas de uma sociedade machista mostram a importância de cada 8 de março a cada ano. Nós antecipamos a data, já falei no começo do programa aqui. E convidamos três mulheres, profissionais, mães, para um bate-papo sobre a conquista de direitos delas e a participação dessas mulheres no mercado de trabalho e em todas as relações na sociedade. Eu vou chamar uma a uma aqui no estúdio para começar a ocupar aqui as poltronas. Vem para cá, professora Socorro Carneiro. Vem para cá, professora Socorro, fica aqui do meu ladinho. Vem para cá também a Adriana Carvalho, presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão. Perdão, é a professora Socorro que é presidente. A Adriana é coach, isso, me desculpa, Adriana. A Adriana é coach, seja bem-vinda. Senhor Socorro, seja bem-vinda. Vamos sentar, pode sentar que depois eu tomo o meu assento aí. Vem para cá, Daniela Damasceno, ginecologista e obstetra. E está grávida. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu posso dizer assim, você e o seu bebê. É isso. Pronto. Já está contando. É um menino, vou entrar no sétimo mês. É menino? É. Muito bem. Então deixa eu reforçar aqui para poder não ficar a confusão. A professora Socorro é presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão. A Adriana é coach, engenheira também. Engenheira também. E a Daniela Damasceno é ginecologista e obstetra. É isso. Tu mesmo cuida de ti? Não. Eu tenho que ter meu momento de paciente, né? Eu te cuida, tu mesmo. Isso é uma pergunta das minhas pacientes para mim. Pergunta para ti. É tipo, Adriana, engenheira, né? Adriana, tu mesmo faz a tua casa. Não é não, Adriana? Gente, a gente costuma fazer que quando a gente tem convidados e quando a gente faz essas rodas de conversa, eu gosto que seja um bate-papo livre, que a gente possa, inclusive, se interromper, acrescentar informações. Nada de perguntinha, pá e bola, eu pergunto, você... Não, vamos ficar à vontade aqui, tá? A casa é nossa, é de vocês também. Então eu queria saber o seguinte. Vocês são feministas? Vai. Qual o conceito, ok? Qual o conceito de feminista para você? Pois é. Eu tenho dois conceitos em relação a isso. São meus, assim. Aí vem a coach, né? Conta a pergunta. É, vamos lá. Mas é bom para a gente discutir aí, isso é que é legal aqui. Vamos lá. Porque quando a gente fala de feminista hoje, essa palavra, ela tem, assim, um tom, às vezes, pesado em função da distorção que foi feita ao longo do tempo disso. Então, já até criaram outra história para ser mais pejorativa, que é o feminaze, para diferenciar das feministas. De verdade, porque, por exemplo, eu quero que a minha filha seja feminista. Eu quero, no lado bom da coisa, da palavra, de ser feminista. É desse jeito que eu estou perguntando para vocês. Não aquelas mulheres chatas que acham que o homem não deve existir, que não sei o que lá, que todo homem é estuprador, etc. Eu acho que a mulher tem que ser feminista, no sentido de defender os seus direitos, de brigar cada vez melhor pelas suas causas. E acho que, inclusive, os homens podem assumir essa postura de feminista nesse sentido. Então, é aí que eu pergunto para vocês. Vocês são assumidamente feministas nesse sentido? Eu, nesse sentido, sou. Porque eu acho que a mulher, ela precisa ser entendida como sujeito de direitos. Então, nesse sentido, nós precisamos lutar para que nós tenhamos nosso espaço como mulheres. Eu acho que, na verdade, a gente conseguiu se inserir no mercado de trabalho, às vezes até se igualando ao homem, em relação a tempo, horas de trabalho, entendeu? Em relação a, tipo, na minha área, procedimentos que a gente possa fazer, que antigamente só os homens faziam. E, às vezes, até nos conceituam, né? De uma forma a levar para o lado ruim do que é ser feminista. Entendeu? Perfeito. É isso. Por favor, Adriana. É, eu acho que muito bem como a professora Socorro falou, do entendimento do sujeito de direito. Quando eu entendo o meu papel na sociedade, no lar, no trabalho, conquistando o meu espaço, que não é nem melhor, nem superior ao homem. É o meu espaço. Agora, o meu espaço, aí sim, eu quero respeitar. Eu assisti um filme esses dias, eu não vou saber citar aqui, perdão, sou muito ruim de guardar, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. A respeito da luta das mulheres pelo direito ao voto e tudo. E uma coisa interessante que mostra no filme, e que apesar de mais de 100 anos, a gente ainda enfrenta isso, que é a diferença mostrada no filme em relação ao salário da mulher e o tempo de trabalho dela. Ou seja, o tempo de trabalho e as condições insalubres muito maiores do que as dos homens, o filme apresenta, e o salário delas muito inferior, os salários muito inferiores aos dos homens. Mas hoje a gente já mudou muito. Datado de quando esse filme? Eu acho que é do início do... Ai Sufragistas, muito bem. Foi isso mesmo, Fernandinha, obrigado. É 1920, 1910. Mas assim, ou seja, parece que é uma coisa assim, muito distante, mas não é, porque hoje a gente ainda ouve falar nisso. Apesar de que a gente já viu muito as mulheres evoluírem nesse sentido, mas às vezes a mulher ocupa o mesmo espaço do homem, é o mesmo cargo, mas o salário dela é menor. É isso que eu queria acrescentar. Na verdade, nós ocupamos esses espaços. Mas as estatísticas mostram que, na verdade, em termos de salários, nós ainda nos diferenciamos dos homens e para menos. As estatísticas estão comprovando isso. Na tua área? Olha, para ser muito sincero, eu trabalho com seletivo, seleção em várias empresas, dando consultoria. Eu, particularmente, nunca presenciei uma situação dessa. Nunca presenciei. Olha, vamos fazer um seletivo, se for homem é X, se for mulher é Y. Nunca presenciei. O cargo é X e o salário é esse. Eu, particularmente, nunca presenciei com isso. Mas eu acho que veladamente, veladamente ainda ocorre. Agora, o que veladamente eu já senti na minha profissão, e eu continuo sentindo até hoje, e olha que eu tenho 20 anos de carreira acadêmica, não é brincadeira. Faz 20 anos que eu dou aula na Uema. Dona Socorro. 20 anos. E, ainda hoje, eu sinto preconceito na universidade. Nunca senti, enquanto estudante de engenharia, nunca senti enquanto engenheira no mercado de trabalho. E olha que eu estou fazendo doutorado. E tenho 20 anos de carreira. Mas tu fala na universidade em relação a tu como... Tratos diferentes. Docente? Docente. Os homens são tratados de um jeito... Eu sou de um departamento onde, até hoje, eu sou a única mulher. E o trato com a mulher é um, o trato com os homens é outro. Professora Socorro. A senhora que é professora. É muito bem, é isso mesmo, né? Em relação à profissão professora, a gente observa que ela, inicialmente, o magistério era quase que exclusivamente de mulheres. E isso contribuiu para haver uma identificação do magistério com o papel que se esperava, e até se espera hoje, da mulher. Então, o magistério era uma vocação, era uma missão, uma continuidade da ação da família. Era a tia. Então, hoje, nós, mulheres professoras, nós lutamos para que nós tenhamos o reconhecimento da nossa profissão como carreira, o magistério como carreira. Agora, é claro que ainda continua uma presença muito significativa de mulheres. E em relação ao salário, você sabe que o salário do magistério, em relação às demais profissões, é um salário sempre mais baixo. Tu fala em relação à engenharia, é o contrário, né? É, engenharia é o contrário. Agora, sabe o que eu percebo? Eu percebo assim, nós te respeitamos enquanto profissional de engenharia, mas enquanto detentora do conhecimento, para estar na nata, para estar multiplicando o conhecimento, aí não é bem ainda assim. Isso eu estou falando de ontem, situações que eu passei ontem, eu não estou falando de um ano atrás, de dois anos atrás, eu estou falando dessa semana. Mas é recente mesmo. Recente. Então, o trato com o homem é um trato com a mulher, outro. Então, eu sou a única mulher. Se eu não me posicionar, eu digo, epa, o que é isso? Por que aqui é assim? Não. Oh, ei, eu quero assim. E pra ti? Então, em relação à minha área, eu não tenho muito o que falar em relação, ah, dizer que o homem é mais valorizado em relação à mulher, até porque eu sou ginecologista. Sim. E antigamente o mercado procurava mais atendimento de ginecologia com as mulheres, entendeu? Mas assim, e eles conceituavam mais que, tipo assim, em relação à cirurgia, ah, não, vou buscar o homem, que homem que opera melhor, entendeu? Mas assim, hoje eu acho que está até se enrolando em relação a isso, sabe? E em relação ao mercado da área médica, eu não tenho muito o que falar. Tem uma demanda bem considerável. Em relação ao Estado, poder público, porque a gente vê, por exemplo, e aqui eu vou citar nominalmente, porque não precisa estar escondendo esse tipo de coisa, mas nós temos algumas declarações que são atribuídas ou até mesmo assumidas por algumas pessoas que militam na política e que pretendem até governar o país um dia, como por exemplo o Jair Bolsonaro, vou me lembrar disso, em relação a um comentário que ele fez e que diz que foi distorcido, mas na verdade algumas pessoas interpretam que a mulher deveria ganhar mesmo menos que os homens, né? Ou seja, a gente tem um país lutando, ou o mundo, digamos assim, né? Em todos os lugares, a mulher lutando para ter mais direitos e mais direitos, que eu digo, não é mais direitos que os homens, é para com esse um pouco mais direito alcançar exatamente a igualdade, né? Então, eu não estou dizendo ser superior, mas mais direitos para conquistar a igualdade. E aí a gente ouve algumas declarações, como por exemplo do Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro aqui, e que tendem, inclusive o presidente Temer também, quando abre a boca para falar, muitas vezes ele demonstra ali o machismo que é enraizado na nossa sociedade. Ele falando que o lugar da mulher, por exemplo, é em casa, que na cozinha a mulher dele vai muito bem, pô. Quer dizer, isso é ruim, porque mostra o quanto está enraizado na sociedade o machismo, às vezes de forma velada e às vezes de forma sem vergonhamente explícita, não é? Isso. Aí cabe a nós, que estamos cada uma no seu espaço, né? Nessas pequenas coisas, aí é que eu quero chamar a atenção. Que parece que são pequenas, mas não são. É aí que a gente vai trabalhando na base da sociedade e fazendo essas correções. Como essa situação que eu te falei. Por que os homens são assim? Só eu que sou mulher é B. Não, eu quero. Então, é isso. E aí é um conjunto. Somos todas nós agindo na sociedade. Nós, professoras, inclusive, nós temos uma função política. O nosso projeto educativo passa por aí. E essa questão desse preconceito, essa questão enraizada cultural, ela pode ser trabalhada, pode e deve ser trabalhada na escola. Na verdade, hoje, todas as diretrizes curriculares nacionais da educação básica encaminham para essa discussão. Então, nós, professores, temos uma responsabilidade social muito grande. Vou fazer uma pergunta aqui, começando pela Daniela, mas eu queria ouvir as três. Rotina para ti, como é? Trabalho, casa, família? Corrida, né? E agora tirar meu tempo de paciente, né? Vai piorar, né? Não, eu tenho uma rotina de mais ou menos uma média de oito a dez horas diárias de trabalho. E, sem contar que tem que conciliar a casa. Cuida da casa? Não cuida em si, mas administra, né? Administra. É cuidar também. Cuidar também, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter, né? Há fazeres em casa. A família ajuda, tem homens na família que ajudam. Isso é fácil dentro da tua família? Eu falo não em relação só ao teu núcleo familiar, mas mais abrangente. Pais, mães, irmãos, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não, assim, só em relação ao marido mesmo. Mas ele é bem... Ele ajuda? É, ele também é médico, mas ele tira o momento dele pra ajudar em casa. Eu acho que hoje a gente tem essa vantagem, né? Algumas mulheres que antigamente não tinha. Adriana. Sim, a rotina tem que ser gerenciada, né? Mas meus filhos, graças a Deus, já passei nessa fase. Meu filho mais velho já tá com 23. Ajudava em casa? Ele sempre ajudou em casa? Eles ajudam em casa. Quando a secretária não tá, todo mundo tem que ajudar. Isso é uma coisa interessante. Sabe o que? Por exemplo, eu tenho dois meninos e uma menina. Antigamente, lembra, eram só as filhas que ajudavam. Os homens eram privilegiados. E eu acho muito legal. Porque lá em casa, a educação que eles recebem, se por um acaso a menina sente que é a mais nova, que ela tá sendo sobrecarregada, ela faz. Isso que eu falei. É, peraí. Por que que só eu que tô lavando louça, eles não tão lavando? Todo mundo lava louça. Então vamos todo mundo lavar louça. E é nessa base, nessas pequenas coisas, que fazem a diferença. Professora Socorro. Bom, eu também já passei dessa fase. Hoje eu já tô com netos, né? Já tenho todos os filhos casados e tem netos. Mas a minha rotina é uma rotina de professora, que eu já me acostumei com ela. Não tô especificamente hoje em sala de aula, né? Tô da cargo de direção no Instituto Federal do Maranhão, presidente do Conselho Estadual. Mas eu, de manhã e de tarde, nessas duas funções, à noite, como eu já me acostumei a estudar, eu não posso dormir antes sem ler alguma coisa, sem trabalhar e sempre tem alguma coisa que fazer. Os homens da família ajudam nos afazeres de casa? Eu hoje não tenho mais marido, sou viúva. Só tenho um único filho que é casado, mas na casa dele ele já ajuda e ajuda bastante. Eu lembro que a minha mãe botava a gente pra lavar as calças da gente. Dina, eu não vou lavar essas calças pesadas não, vocês lavam, então eu e o meu irmão pra lavar. E lá em casa é muito bem dividido em um também, né? Eu tenho um casal de filhos, mas assim, não tem esse negócio de, ah, menina faz, menina não faz. Não, cada um tem o seu dia de lavar a louça, por exemplo, de enxugar a louça, de guardar. Exatamente. Exatamente pra que a coisa seja natural. Bem aí é que é o ponto da história. Isso. Não é uma forçação de barra, porque eu cresci, e a gente tem que admitir essas coisas, eu cresci numa família do meu avô e até mesmo da outra geração, de pais e tios, e de que, por mais que não percebam e que não admitam, mas com comportamentos machistas. Então, assim, chega uma hora onde você tem que quebrar o ciclo da ignorância. Alguém tem que quebrar em algum momento e dizer, opa, não, peraí. E eu sei que muitas vezes eu tenho que me esforçar. Sim. Eu tenho que... Porque a gente liga o piloto automático. Não é? No piloto automático a gente vai no machismo. E quantas vezes a gente se percebe no machismo? Como é essa situação? Mulheres também. Isso. Mulheres também. Isso. Por exemplo, um exemplo claro que eu falei em casa, lavando louça. Mariana, mas mãe, por que eu? Eu lavei ontem. Ah, é mesmo, filha? Desculpa, Jackson, vai tu agora. É o automático. Isso tá no inconsciente. Adquire hábitos que não doem. Parece que não dó, né? E a gente vê as próprias mulheres reproduzindo isso. Nós reproduzimos muitas das vezes. Até de forma automática e consciente, às vezes conscientemente. E quando passa de geração em geração, até estranha a geração. Tipo a do meu pai. Tinha uma mulher e o resto todos os irmãos eram homens. Então ela tinha que fazer o serviço para todos os homens. Sobrecarregada, né? Entendeu? Então estranha muito. Tipo assim, a filha dele, marido e mulher dividem o serviço dentro de casa. Estranha isso, né? Mas assim, hoje tá bem igual em relação a isso. Pelo menos o exemplo que eu posso dar dentro de casa, né? Essa reprodução se vê até nas cores, né? Aquela tendência do azul para o homem, do rosa para a mulher. Muitos homens ainda não gostam de usar uma camisa rosa. Eu adoro uma camisa cor-de-rosa da Aramisa aqui. Fala a verdade, hein, voador. Essa camisa cor-de-rosa da Aramisa é lindíssima. Não tenho... E gosto. Acho que pega legal sem frescura, sabe? Eu costumo dizer... Uma vez eu estava discutindo às vezes o negócio de ser macho. De ser macho ou não, né? E tem gente que não gosta dessa palavra. Eu gosto. Eu acho que tem que ser macho mesmo. E macho não machista, mas macho de verdade. O macho que respeita a mulher, que respeita o casamento. O macho, sabe, no sentido do animal que vai para a caçada e traz e entrega o presente para a caça para a mulher e cuida da prole e tal. Eu acho legal nesse sentido. Parece uma coisa bem primitiva e tal. Mas eu acho legal o macho nesse sentido. De não ter medo de ser macho. De admitir, por exemplo, que se o cara é monogâmico, beleza, assume que aí acabou a história. E não tem vergonha de ninguém dizer. Ah, porque tu não é o pegador. Não, bicho. E daí? Eu sou macho desse jeito. Qual é o problema? Nesse sentido, eu acho legal. Então, não tem fresco negócio. Ah, usar cor de rosa. Não, bicho. Vou usar cor de rosa. E aí? Qual é o problema? Eu quero abrir aqui o espaço rapidinho, com licença, para as pessoas de casa, para elas, mulheres, inclusive. Fernanda, tem um telefone para as mulheres contarem para a gente aí alguma coisa da rotina. Se o marido ajuda em casa. Se o filho ajuda em casa. Tá aí, tá na tela. 3214-3015. Eu vou já ver se tem alguém mandando mensagem aqui no Facebook também. Porém, mas antes da gente ir para o intervalo comercial, eu quero uma outra pergunta que serve para as três. Porque, por exemplo, a senhora ocupa um cargo que é de liderança. Tu também, você também deve ter uma equipe à tua disposição. E muitas vezes essas pessoas que estão subordinadas são homens. Eu percebo, às vezes, uma dificuldade dos homens aceitarem as mulheres, especialmente aqueles que com menos estudo, aceitarem mulheres no comando, mandando. Às vezes, assim, se a ordem vem de um engenheiro lá na obra, beleza, ok. Mas se é da mulher, tem a tendência, pode até obedecer. Mas vai resmungando ou quer contestar. Eu, por exemplo, aqui a Fernanda manda em mim, manda mesmo. Eu estou acostumado. Eu estou acostumado já. Não estou nem aí. Mas vocês enfrentam isso de maneira clara, de maneira explícita ou implícita? Não. Como é que é para vocês, professora Routor? Não. Eu, nem no meu trabalho no Instituto Federal e nem no Conselho Estadual de Educação. Eu trabalho no Instituto Federal. Eu sou diretora de educação dentro da Proreitoria de Ensino. Nós temos servidores técnicos administrativos, temos professores. Mas, dentro do âmbito da educação, a gente não observa muito. Nós temos um projeto educativo e eu não sinto esse problema. Convivo muito bem com todos os homens. No Conselho Estadual de Educação, é um algo colegiado. Nós temos homens e temos mulheres. E houve uma eleição e eu fui eleita por eles, né? Ontem, homens e mulheres. Eu fui eleita presidente do Conselho Estadual de Educação. Também não convivo com esse tipo de problema. Antes da Adriana responder, a Simone Jansen, de onde ela é, Fernanda? Da Aurora. Eu acho que o marido, antigamente, ajudava em casa. Agora ela precisa estar cobrando muito. Ela quer que seja uma mão lavando a outra mesmo. E a louça também, viu, Simone? Só a outra não. Adriana, em relação à última pergunta. Não, eu não tenho esse tipo de problema. Eu tive esse tipo de problema lá atrás, ainda recém-formada. Eu me formei com 25 anos. A gente novinha, no canteiro de obra. E eu lembro que tinham dois senhores que tinham idade para ser não meu pai, meu avô. Ainda tem isso. Quando a diferença é de... Em relação à idade... Ruim, que a pessoa é mais nova, ainda é mulher mandando um homem ou as velhas. Isso. Perdão, eu me formei com 23 anos. Com 25 eu entrei para a carreira do magistério. Nesse ínter, 23, 24 anos, no canteiro de obras, aí eu me lembro que ele disse assim, essa menina aí agora vem me ensinar a fazer obra. Mas lá atrás, hoje, é tudo muito tranquilo. E eu acho também que com a maturidade, o exercício da profissão, a gente vai tendo um encorpamento que a gente vai sabendo conduzir. Conviver e lidar com essa situação. Eu acho que é a forma como a mulher se posiciona, de maneira natural. Ou seja, eu não estou me impondo sobre você, eu estou só exercendo o meu papel. Fosse eu homem ou mulher, estou exercendo somente o meu papel aqui. É isso, naturalmente. E esse exercício é de uma forma ética, de uma forma bem feita, de uma forma consciente, respeitosa. Sem problemas. Antes da Daniela responder, quem foi mais? Eliana Diniz, da Vila São Luís, nós da guarda. Ela disse que tem três filhos homens e o marido. Os filhos, 25, 27, 28 anos de idade. Todo mundo ajuda. Enquanto um está na louça, o outro faz comida, o outro limpa a casa. Também, minha filha, se não ajudasse, é só macho dentro de casa. Não tem nenhuma mulher para... Dani, só para a gente encerrar esse bloco. Eu também formei com 23 anos, então, imagina. A, a, né? E aí fiz minha residência, terminei acho que com 26. E aí, olha, médica novinha, né? Aí tem aqueles mais antigos, de experiência e tudo. E até o paciente, no caso? Nossa, já passei muito com esse preconceito. Com paciente, né? Porque entra no consultório... O consultório, a senhora, pera? Meu Deus do céu, a senhora não é estudante? A idade e o sexo, né? O sexo. Então, aí, colegas já mais antigos, já mais experientes, entendeu? Às vezes você começa naquele meio de trabalho e aí depois se conhece, vê realmente, né? Como que é o teu trabalho, a tua experiência aí sim. Mas de cara, tu tem aquele, sabe? Aí eles tomam aquele impacto, entendeu? Até realmente saber do teu profissionalismo. Eu lembrei quando eu comecei na UEMA com 25 anos. Quando os alunos me olharam também, eu senti isso daí. É, 25 anos era a idade dos colegas. Eu dei aula para alguns que ainda fizeram disciplina comigo. Porque com dois anos eu passei no concurso. Então, eu tive colegas que ainda chegaram a ser meus alunos. Quando me olharam... A gente vai já iniciando. Bora para o intervalo comercial. A gente volta ainda com a Dani. Olha, já está a intimidade aí, viu? A Daniela, a Adriana e a professora Socorro aqui depois do intervalo. Não sai daí não, hein? Já estamos de volta, senhoras e senhores. Tenham convidadas especialíssimas para quem está ligando a TV agora. Hoje nós estamos adiantando aqui a data do 8 de março, né? Então, dia 6 hoje nós estamos conversando com a professora Socorro Carneiro, o presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão. A Adriana Carvalho, coach e engenheira. E também a Daniele Damasceno, grávida de 7 meses. Homem, né? Tu falaste? Menino. Como é que faz o seu nome dele? Alexandre. Ah, Alexandre. O nome do pai. Ah, muito bem. Então é Alexandre e o pequenininho. Porque o pai é o grande. Não, mas o grande também não. A gente comentava aqui... A história. A gente comentava aqui no intervalo comercial a respeito de transferência de autoridade. Quer dizer, uma coisa que muitas vezes o marido precisa fazer... Eu vou compartilhar com o pessoal de casa, né? Às vezes a mulher está em casa, chama um técnico ou alguma coisa e quando ele trata com a mulher para resolver um problema na máquina de lavar, um problema, sei lá, um vazamento... Quando ele trata com a mulher, ele trata de um jeito. Como se a mulher fosse boba, inferior e às vezes precisa o marido chegar e dizer Ei, faça do jeito que ela está dizendo. Ou seja, isso mostra que a gente ainda tem um caminho ainda para andar. Não é, Adriana? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A gente ainda tem um caminho para andar e muitas mulheres que são chefes, líderes de família, não tem essa sombra desse masculino para dar esse empoderamento e para passar esse poder. Então a conquista tem que ser diária, ela tem que ser aos pouquinhos e se posicionando em cada espaço por onde for passando. Professora. Certeza. Senhora Socorro, para quem não tem esse marido, para quem não tem esse irmão em casa, para quem não tem como a nossa telespectadora, três filhos e um homem, aí como é que fica? A mulher, tem mulher que tem medo, tem mulher que mesmo sabendo que ela tem a autoridade ali, ela tem medo de exercê-la em função disso. Pois é. É como a Adriana diz, é uma conquista diária, porque na verdade essa autonomia, esse espaço é uma conquista, é uma conquista nossa. Então nós temos que realmente continuar essa luta e perder o medo de nos posicionarmos. e aquilo que eu falei, que nós professores, nós temos uma responsabilidade, porque a formação das novas gerações e isso também, à medida em que nós trabalhamos isso com as crianças, com os jovens, eles vão também repassando em casa e vão ajudando também suas mães a se posicionarem, a compreender esse seu papel de mulher. A senhora me abre aqui então, para a gente encerrar, a senhora me abre para uma última discussão. Como é que tu pretendes, por exemplo, com o teu filho em relação a isso, a educação? Porque nós temos, a gente sempre, quando fala de educação, a gente fala de duas coisas, vamos lá. A educação em casa, que a família dá, e a educação da escola. Sim. Na verdade, então, é mais fácil, tu acha que o ambiente agora é mais fácil, é mais propício para já desde pequenininho ensinar a trilhar esse caminho certo? Sim, com certeza. Eu acredito que como o mundo está tentando realmente se igualar, na verdade a gente conquistar nosso espaço, as mulheres, e já ensiná-los desde pequenininho que a mulher tem tanto direito quanto o homem tem. Só abrindo o espaço, fugindo um pouquinho, aproveitando o ensejo aqui da TV, para falar que nós estamos no mês de campanha de prevenção do colo do útero. A gente aproveita, que é o mês da mulher, para fazer e aproveitar... O março lilás, né? O março lilás. O março lilás, entendeu? Para chamar a atenção das mulheres para fazerem seus exames anuais, de rotina ginecológica, já que o Maranhão tem um índice muito grande de câncer de colo de útero. Deixa eu aproveitar rapidinho, que tu entraste nesse assunto, aí a gente volta para a questão da educação. Tu costumas lidar, ou já ouviu história, já que tu é mais nova, de preconceito de homens, de maridos, em relação à visita da mulher ao profissional de ginecologia, obstetrícia? A homens? Visitar homens? Não, homens não querem que a esposa vá ao que vá com restrição. Ainda tem isso? O meu marido também é ginecologista obstetra. E assim, ele fala que realmente ele ainda sofre muito com isso, entendeu? Eu acho que a gente não tem que pensar assim, porque nós somos profissionais, nós tratamos como profissionais. É, mas é um traço também do machismo. Mas isso acontece sim, né? Às vezes a paciente chega para mim e fala, doutora, eu quero continuar, quero fazer a consulta com a senhora e até continuar a pré-natal, porque o meu marido não quer que eu faça com o homem, entendeu? Mas o que é que acontece? E acaba deixando de mão, né? E às vezes não faz a sua rotina anual, quando vai investigar, realmente já tem uma lesão de colo, alguma coisa do tipo, entendeu? Olha a consequência, né? A consequência de uma bobagem que... Pode ser incalculável, né? Não é verdade? É. Tá, então só para a gente encerrar, temos um minuto ainda em relação a essa questão da educação, já que eu estou tratando também com pessoas da área. Uma questão que eu quero chamar, que às vezes a gente esquece, que essa geração que está aqui agora, por exemplo, eu tenho 46 anos, essa geração de homens e mulheres de 46 anos... Não vale mentir a idade para mais aqui. 46! Não vale mentir a idade para mais aqui. Eu tenho filho de 23, 45. O que que acontece? Esses homens agora, dessa faixa etária, é a primeira geração que está lidando com essa nova mulher, com essa mulher independente, com essa mulher chefe de família, com essa mulher com essa autonomia toda. Então estamos quebrando a barreira com essa geração. Quebrando a barreira agora. Então vem aquele discurso, não porque assusta o homem, porque... Agora, cabe a nós, avós e mães, dessa geração que está vindo, que já está tendo contato com essa nova mulher. Por exemplo, os meus filhos, eles não vão se assustar de namorar uma mulher independente, que trabalha, que se vira, porque foi o histórico que eles viram dentro de casa. É natural para eles. Para eles é natural. Mas para o homem de 46 anos, que é a minha idade, ele não viu isso. Ele viu ainda a mãe tradicional, casada, com o pai, dependente. Esse ele tem que aceitar a mudança, porque ele é resistente. Ele tem que entender a mudança. É, entender a mudança. Para que a gente possa conviver com suavidade, cada um cumprindo o seu papel na sociedade. Senhora, socorro para a gente concluir. Pois é, justamente. E concordo com a Adriana. Que hoje nós temos que... Estamos nessa nova geração que já tem uma proposta já avançada em termos da conquista da mulher. Embora a gente continue ainda lutando para que esse espaço realmente seja mais reconhecido. Mas eu acho que já temos avanços. Consideráveis. Podemos dizer, você falou no filme de 1920, e aí nos trouxe como era aquela época. Na verdade, nós temos 70 anos de votos de direito da mulher. Temos muitos avanços, mas eu acho que a luta ainda deve continuar. E eu continuo dizendo que nós, professores, temos uma responsabilidade muito grande. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença da Daniela e da Adriana, da professora Socorro. Dizer que adorei o bate-papo. E que o programa vai estar sempre aberto para a gente discutir esse tipo de temática aqui. Em defesa dos direitos da mulher, direitos de idosos, das crianças, direitos humanos. A gente vai sempre estar aqui nessa temática. E franquear o espaço. Quando vocês quiserem, é só bater o fio que o espaço aqui é nosso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não levantem ainda, porque eu vou chamar o esporte. Aí sim a gente pode sair do estúdio.